Música Música Denise Monteiro, depois de 5 casos, a cor, né? Hoje fazer uma recepção casa-hotel, como é que é fazer casa-cor? Olha, casa-cor é sempre um desafio. Quando você pega um espaço como esse, que é um espaço grande, deu aquele e dá um branco inicial, vou te confessar. Porque eu gosto sempre, os meus projetos tem que passar alguma ideia, alguma coisa que transmita algo. Então eu pensei em termos de arquitetura, eu falei, acho que eu vou fazer um projeto mais solto, estilo boutique, hotel boutique, que normalmente se caracteriza por ser clean, mas ao mesmo tempo sofisticado. E procurei usar materiais, seda, veludo, em cortinas, o tipo de vinil que é maravilhoso, que é em coé. É, e que são coisas, materiais novos, que chamam a atenção e ainda tem intensidade do LED, os LEDs azuis, que deu aquele jogo, o jogo de cores. Que entra na história da tecnologia da casa-cor, esse ano. É, sustentabilidade. E na utilização de estilo, eu, nessa concepção do boutique, do hotel boutique, eu busquei, eu falei, vou jogar um pouco de imobiliário contemporâneo e o clássico. Pusemos, a Began nos ajudou muito, colocou um lustre super bacana, de cristal bacará, e mais a mesa do século XVIII, o tapete, por exemplo, foi a vitrine que fez para o nosso ambiente. Que ele é enorme, né? Sabe, ele é enorme, ao mesmo tempo ele tem um movimento. Denise, existe a importância também de grandes artistas que fazem parte dos projetos de vocês. e a coincidência no decorrer da execução é tão bacana. Como os dois quadros, as telas da Ana Guerra, que tem tudo a ver. Quando eu olhei, falei, puxa vida, aquele movimento, aquela leveza, sendo as mulheres, lavadeiras, mas você sente uma profundidade, uma coisa que tem a ver com a minha, com a proposta do ambiente. Isso foi muito bacana. E quando você vê o projeto acabado. Chegamos ao final, agora é só esperar o público para admirar. E uma felicidade, quando a gente sente que as pessoas vêm, gostam e ainda fazem observações que você realmente se dá em conta. Eu já ouvi falar, poxa Denise, nossa, diferente de um estilo do que eu costumo fazer, nossa Denise, a meia de novo anorquino. eu fiquei super feliz. Claro, porque são coisas, a criatividade nossa do dia a dia, ela vem sem se esperar. Ela surge, começa de um pouquinho, daqui a pouco ela vai, vai, vai aumentando e se torna, e transforma o ambiente. Isso eu acho muito bacana na minha evolução. Obrigada pela sua entrevista, Denise. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada.